E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec bom jovens que que rola hoje nós vamos dar uma olhada aqui na versão estável que saiu hoje do hoje vai ser ontem né quem tá vendo o vídeo que eu tô gravando no dia 27 é do Orange Fox estável com suporte para Android 12 possivelmente para Android 13 também tá antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal vamos dar uma olhada nisso aqui rapidinho e eu vou dar algumas dicas de instalação também tá jovens tem muita gente que vai lá instalou o Orange Fox e não vê e não faz o que tem que fazer tá e outra coisa a Ciro mas já tem a versão beta dele que funciona muito bem realmente a versão beta funciona muito bem só que a versão estável já é uma versão revisada tá uma versão totalmente revisada e totalmente pronta nem é como se você tivesse usando uma um global estável e uma um beta entendido então eu vou mostrar a instalação tá e a gente vai conversando no decorrer do vídeo fechou então bora lá vamos lá primeiramente eu vou reiniciar aqui para o modo recover eu já tô usando esse Orange Fox eu instalei ali antes testei ali antes para trazer o vídeo para vocês e de fato ele tá funcionando tão bem quanto a versão é beta que eu tava usando né então vamos lá eu vou entrar aqui no meu magisk e vou vir aqui e fazer o reinício o reinício avançado tá para quem não sabe o magisk tem opção de reinício reinício avançado então vou reiniciar em modo recover já vemos aqui de cara que ele tem a opção de desencriptar a memória interna muito bom isso aqui lembrando que essa opção de desencriptar a memória interna só funciona só funciona no Android 12 tá o Android 13 tá encriptando a memória interna então é sempre assim sai o Android 12 o sistema vai atualizando o TWRP vai atualizando até quebrar a encriptação quando sai o Android 13 agora o sistema vai começar a trabalhar para quebrar a encriptação do Android 13 também e assim por diante tá então vamos lá como é que eu vou fazer para instalar isso Ciro é muito importante você ter o magisk no seu smartphone tá tenha o magisk aí no sistema da memória da memória do seu smartphone então vamos aqui download tá eu vou pegar ele aqui é a versão onde você está aqui ó versão Orange Fox Elliot lembrando que é para o Poco F3 tá então é o Elliot Orange Fox estável R11.11 underline 11 a 12 tá então vou clicar nele aqui eu já fiz fiz toda uma modificação nele mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz tá e você vai passar o que acontece quando você tá atualizando o magisk o Orange Fox ele não reinicia tá então olha aqui o que acontece ele instalou o que que você vai fazer no caso aqui eu tô usando os gestos tá então você vai para a tela principal você vai nos três pontinhos você vai em reboot e recover beleza Joves tá atualizado só que o que que acontece você tem que passar o magisk porque senão você perde o útil tá então é importante tá fazendo isso aí mas antes vou lá fazer minha personalização vou mostrar para vocês como fazer esse filho linhas tá vem aqui menu vem aqui na engrenagem e aqui geral tá eu não vou mexer aqui no geral eu vou que customização tema eu vou escolher o tema preto porque afinal de contas aqui a gente tem uma tela amoled vou escolher essa azul aqui bem bonito e vou aplicar beleza vou voltar aqui gestos tá você pode simplesmente é ativar certo eu vou ativar ativar e aí você aplica e aí você vai usar os gestos tá assim como é no Android certo então aqui você tem a barra de navegação como eu tô usando os gestos né eu não preciso mexer nela lock screen eu posso colocar o relógio tá aqui ó splash que é a imagem você pode escolher uma imagem de background que bem interessante eu vou ver se eu tenho alguma vou pegar essa aqui pegar essa aqui pegar o logo black vamos ver se vai funcionar a imagem que eu coloquei background color o night ah tá e vou aplicar vamos ver se vai dar certo demora um pouquinho aplicar né ó parece que deu certo outra coisa que também que eu gosto de colocar colocar também fontes aqui você pode escolher fonte eu vou colocar milan pro aqui ó você pode fonte primária fonte secundária eu vou colocar milan também tá então mole que já mudou as fontes aqui eu tenho outros é vou voltar aqui eu vou em região aqui em região interessante você pode colocar o horário do Brasil aqui ó certo e a linguagem também você pode colocar português ó vou colocar aqui português ó aplicou olha para você ver como é que ele já ficou totalmente configurado do seu jeito aí ó vamos ver que a tela de bloqueio olha só você só faz não só faz um swap de baixo para cima ela vai desbloquear certo então agora que que nós vamos fazer nós vamos passar o magisk tá então vamos passar aqui para clicar no magisk e vamos passar lembrando que essas filha linhas que eu fiz aqui ó eu fiz por minha conta você faz se quiser não é necessário a única coisa que é necessário aqui na instalação é fazer reinicialização a manual depois que fazer que fizer a instalação reiniciar para o recover e depois passar o magisk para que você não perca o do root quando você instala o orange fox ele instala outro recover né quando você faz atualização ele acaba instalando outro recover instalou outro recover o boot do root né ou a imagem de boot do magisk sai e volta para padrão então por isso você tem que passar o magisk de novo tá vamos reiniciar aqui para o recover daqui daqui você já pode iniciar direto para o sistema mas eu quero reiniciar para o recover para ver se a imagem de boot dele mudou eu acho que não mudou não mas vamos ver que se ela mudou com aquela configuração Zinho que a gente fez lá né olha que top mudou velho gostei cara gostei disso aqui gostei disso aqui viu você tem um recover totalmente personalizado cara sensacional sensacional só essa tem muita encriptação que continua laranja né mas olha aí todas as suas modificações feitas bem legal gostei bastante gostei bastante tá eu vou reiniciar para o sistema e é isso aí boa galera então é isso quem gostou dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau